A Lei de Diretrizes Orçamentárias, mais conhecida como LDO, permite que o poder público desempenhe suas funções com critério e planejamento de acordo com as prioridades do município. A Prefeitura de Uberlândia, por exemplo, prevê quase R$ 5 bilhões para o orçamento municipal de 2025 e neste mês de junho, os vereadores têm até o dia 25 para apresentar emendas para a LDO. Demos um prazo bem legal para os vereadores estudarem e ver, analisarem a questão das propostas de emenda, alguma coisa assim, dentro da LDO. A LDO, a importância dela é que ela é diretriz orçamentária para o ano subsequente. Então, ela é toda a base que o município cria para no ano subsequente ele vir com as metas e prioridades. Até por lei, isso já é de prática de ser já votada e realmente estudada para que o município venha criar suas diretrizes e que não saia mais. É um planejamento de cursos, então isso é muito importante, investimentos. A gente olha essa peça orçamentária com muita cautela, porque é o planejamento futuro da cidade. A LDO é elaborada anualmente e estabelece as prioridades do governo para o próximo ano. Ela também orienta a produção da lei orçamentária anual, baseando-se no plano plurianual, ou seja, ela é um elo entre esses dois documentos. Basicamente, o plano plurianual traz a programação para quatro anos e o atual possui vigência até 2025. Já a LDO estabelece as metas anuais e a LOA define os recursos para o ano, conforme o modelo orçamentário para a gestão do dinheiro público no Brasil. Dos 12 eixos estratégicos do plano plurianual, oito estão nas metas e prioridades do projeto da LDO 2025 de Uberlândia, que possuem em sua avaliação riscos fiscais e índices econômicos, como o produto interno bruto, o índice de preços ao consumidor amplo e a taxa de juros Selic, que passou a ser considerada neste ano na estimativa. Dos quase R$ 5 bilhões previstos para o orçamento municipal de 2025, com base no valor total arrecadado pelos impostos, administração, saúde e educação são os destaques. A peça é uma peça orçamentária onde ela tem todo o planejamento. O planejamento que vai para a Secretaria de Educação, os recursos devidos, vai para a saúde, que hoje está em cerca de 35% para a saúde, e temos as autarquias que recebem, as fundações, o DEMAI, tem a FERUB, tem a FUTEL, que são autarquias fora do corpo administrativo aqui, mas todas as outras secretarias também que estão embutidas, então tem seu planejamento, tem que fazer o seu planejamento também juntamente para estar recebendo toda a peça, a divisão do orçamento do município, é tudo encaminhado de acordo com a necessidade de cada secretaria. A votação do projeto da LDO, que até o momento possui 155 páginas e chegou à Câmara Municipal de Uberlândia no dia 15 de maio, está previsto para acontecer em julho, com o objetivo de estabelecer as metas e prioridades para o próximo ano. A declarativa provavelmente no último dia de sessão, porque pelo prazo que a gente vai dar aí, vai vencer dois dias antes de acabar as sessões. O prazo que a gente deu para todos analisarem, estudarem a proposta, mas aí provavelmente a gente coloca para ser lida um dia antes, se der a gente volta no dia antes, se não der volta no último dia mesmo, mas se também de toda maneira tiver algum empecilho, alguma coisa, em momento algum eu vejo dificuldade e chamou a extraordinária também para votar, porque a importância é muito grande para a cidade de Uberlândia que seja votada no mês de julho agora, para que o município tenha realmente o planejamento em andamento, não pare. Obrigado.